Música Ele fez aniversário agora em dezembro, 97 anos, e todo ano a gente gosta de comemorar, e esse ano foi por vídeo. O contato físico é muito importante, né? Sentir o calor, sentir o cheiro, sentir a pessoa. Até agora, coração disparado. Esse abraço fez falta durante o ano inteiro. Música